Bom pessoal, tá piscando, tá gravando, vamos começar mais um carro vlog, deixa eu pôr a câmera na cabeça aqui, fazer mais um carro vlog noturno aí, polinho, polinho, vamos lá, fazer mais um vidinho, noturno, semana que vem já vou colocar o para-brisa novo, tá, pro pessoal aí, deve estar vendo os riscos, infelizmente vai perder esse monte de selo aqui, mas fazer o que? Tá horrível o vidinho, andando com ele cada dia, cada vez mais eu tô vendo que o trem tá ruim, aí vou trocar o para-brisa mesmo, 500 e... não sei, 590, 560, 500 alguma coisa, quase 600 reais, o para-brisa né, do Polo, é... Com esse degradê, acho que é demarcação de chassi, a multimídia até agora nada, a Conect Parts me mandou, na realidade é assim, a Conect Parts eu vi o pessoal comentando os comentários aí, né, ó, comentando pro EUNASMA aí, é... Falando nos comentários, né, que eles são enrolados, enfim, pra fazer as trocas, acabei acionando o que eu comprei pelo Mercado Livre, eu fiz no mesmo dia a reclamação junto ao Mercado Livre, aí eles adiantaram o trem, entendeu? Eu tive que reclamar no Mercado Livre, porque o Mercado Livre tinha a possibilidade de bloquear o apagamento, entendeu, deles, aí quando eu abri o chamado lá, que eu tive um problema, o produto veio com defeito, eu falei assim, bom, eu vou abrir no Mercado Livre, porque a compra de fato eu não fiz direto no site da Conect Parts, eu fiz no Mercado Livre, então... Com isso eu consegui meio que solucionar o problema meu, a multimídia eu já mandei pra eles, já chegou lá, já deram a entrada, parece que tá num processo de estorno, que demora dois dias úteis, hoje é sábado, deve chegar a semana que vem só, segunda ou terça, aí eu acho que eu vou comprar outra multimídia, vou numa loja aí, tem um rapaz aí, um conhecido meu, tem uma loja de som, tem uma lá que é essas famosas MP5, né, que não tem CD, DVD, esses multimídia hoje que não tem CD se estranha, o espelhamento, vou ver se é compatível com o meu celular, se for compatível, vou colocar multimídia lá mesmo, nem lembro a marca lá, ele mandou pro meu modelo mais ou menos, mesmo valor, vai ser uma multimídia baratinha, não vou gastar coisa muito cara não, sabe, tô querendo pôr um som logo no carro, que é meio ruim, eu tô dando uma cara mais bonita pro painel também, né, vou ver depois também de encomendar a correia, como eu tinha falado no outro vídeo, hoje eu fiz a revisão, peguei a luzinha do EPC, do EPC não, do EPC é a outra que dá pra ouvir, do Warbag, enfim, tô dando uma geralzinha no carro, eu já lavei ele, por isso que eu mostrei ele, tá bonitinho, vou ver se eu compro a correia dentada, que eu não sei se foi feita a troca, então na dúvida troca, né, sai mais barato trocar do que tomar prejuízo, e outra coisa também que eu tô vendo de comprar é as buchinhas, bucha, acho que não é coifa, a parte de kit de bandejas, buchas e trecos da suspensão, porque hoje eu fui lavar o carro, eu vi, eu não sei se o copinho dela lá tá fazendo barulho, eu não sei se foi montado do lado errado, enfim, tem uns barulhinhos da suspensão, que quando passa principalmente em asfalto, desnivelado faz barulho, em ruas buracadas não faz barulho, engraçado é isso, que no dia que nós fizemos teste, nós fizemos em ruas buracadas, não faz barulho, mas quando você tá em asfalto assim, passa em um desnível, aí às vezes você escuta o barulho, aí tá me irritando, eu vou ver se eu coto na internet, se eu acho o kit, das quatro já, já troca toda a parte de buchas, batente, esses trem tudinho da suspensão, já vou mandar dar uma geralzinha, daí já troca a correia adentrada também, é, o inscrito aí deu uma dica legal também de trocar todas as correias, correias do alternador e tal, vou verificar, às vezes na internet sempre tem esses kits aí, acaba já comprando em conjunto, é, aí devagarzinho vou dar uma geralzinha, e eu tenho uma vontade muito grande, que eu não achei, de ver um polo prata, que eu odeio prata, né, todo mundo que acompanha o canal sabe que eu não curto a cor prata, cara, ver um polo prata com umas rodinhas, é, umas rodas bonitas assim, minha rebaixadinha, o meu tá com rodar o 15, né, de liga leve, mas eu tinha vontade de colocar, lógico que eu, pô, nossa senhora, minha mãe ia matar eu, mas eu tinha vontade de colocar umas rodinhas aro 18, com umas molinhas aí back, ia ficar top, né, cara, mas eu não tô podendo gastar dinheiro com o carro, né, cara, eu tô gastando sim, porque é coisa de revisão, né, então a gente fala que tem que fazer mesmo, e tem que fazer de fato mesmo, né, porque eu sou cuidadoso pra carro, pra caramba, é, não quero deixar o que o carro deixou na mão, então eu cuido, mas se eu, se eu inventar de que eu vou lançar as rodas aro 18, com mola, back e tal, não, eu acho que, não sei, mas a vontade eu tenho, cara, de deixar ele um carrinho ajeitadinho, porque é um carro que eu vou ficar um certo tempo com ele, entendeu, pelo menos eu acho, né, pelo menos a expectativa é essa, eu comprei o terreno já, agora tô pendente de vender o apartamento meu, já teve algumas pessoas interessadas e tal, mas é, financiamento vai de perfil de cada um, né, ainda mais o financiamento de apartamento, então, tô esperando vender o apartamento, se eu vender o apartamento, aí vai tá legal a grana pra, na hora que eu entregar lá o meu terreno, eu poder construir minha casa, né, que é o projeto meu aí, né, meus planos agora, é construir minha casa, é pra quem acompanha o canal, viu, a saga minha toda aí, de trocar de carro e tal, o pessoal achava que era, também era zoeira minha, né, ah, tá arrumando desculpa, é, infelizmente não é, cara, tá dando certo, entendeu, eu tive uns carros legais, legal, abrir mão de uns carros legais, pra fazer investimentos, investimentos que eu digo assim, comprar casa, coisa de quem tem juízo compra, né, pra quem compra carro, caro, essas coisas, é gente que não tem juízo, é, ei, buzão tá vendo um cacete, é cara que não tem juízo, entendeu, e não é questão de rasgar dinheiro não, é gosto, cara, gosto, entendeu, cada um tem um gosto e tal, não dá pra, pra gente, né, a vida é curta demais, eu sempre falo isso nos vídeos, a vida é curta demais, assim, lógico que a gente tem que ter o pé no chão, mas, pra quem é autoentusiasta, apaixonado por carro, vai saber do que eu tô falando, porque muita gente assiste o vídeo aí, alguns vídeos, né, vai falar, ah, esse cara é uma playboy e tal, falando, é assim, gente, é paixão por carro, cara, entendeu, se você pode comprar, se você pode manter, se você tem condições, é, de vez em quando é bom a gente se presentear, né, a gente dá um presente pra nós mesmos, assim, falar assim, ó, trabalhei, trabalhei muito, consegui comprar um carro que eu sonhava e tal, é legal, entendeu, é, longe de me querer incentivar as pessoas, acaba incentivando, mas, assim, lógico que a pessoa que é cabeça, ela vai investir o dinheiro dela, vai comprar de novo um terreno, uma casa, sei lá, vai fazer algum investimento, mas, eu que gosto de carro, eu, desde o meu primeiro emprego, desde o meu primeiro salário, sempre foi pra carro, eu comecei a trabalhar com 18 pra 19 anos registrado, né, tinha formado, né, no ensino médio, aí, fui, comecei a trabalhar, primeiro emprego meu, 3 meses juntando dinheiro pra quê? Pra dar entrada no meu primeiro carro, que foi o Golzinho, G3, né, financei ele, fiquei com ele 3 anos, e aí veio a saga, né, meu Golzinho, trabalhando e tal, comecei a crescer no emprego, comecei a fazer faculdade, é, aí foi indo, entendeu, fui correndo atrás do meu sonho, aí comprei o meu New Civ, aí o canal deu uma explosão e tal, mas tudo sempre trabalhando, sempre correndo atrás, mais, mas eu sempre gostei de carro, as pessoas falaram assim, ah, mas você deve ter perdido dinheiro pra caramba, perdi muito dinheiro, principalmente com o primeiro carro meu, cara, apaixonado nele, Golzinho, coloquei teto solar, rodas, suspensão, som, troquei volante, troquei, mexi em tudo no carro, cara, mexi muita, muita coisa no carro, ah, mas deve ser, teve retorno, eu não tive, entendeu, mas é, é o gosto, né, mais vale um gosto feito do que o dinheiro no bolso, às vezes, né, então sim, a vida é curta, às vezes a gente tem que curtir certos momentos da nossa vida, agora eu tô no meu momento de que eu tenho a necessidade de construir uma casa, é, tô me apertando pra isso, né, peguei um carrinho quitado, abri mão da, da, da BM, que era uma paixão enorme que eu tinha, mas eu sei que daqui a pouco vou estar, se Deus quiser, com uma casa e com, talvez, outros carros, recheando a minha garagem, né, então pessoal, vou ficando por aqui, muito obrigado a todo mundo que acompanha o canal, projeto do Polinho aí, a gente vai trazendo as novidades devagar aí, é, se a primeira vez que tá vendo, gostou, se inscreve no canal, clica em gostei, compartilha, favorito, até o próximo vídeo, um abraço, valeu, tchau, tchau!